Fala pessoal, Mr. Bruno por aqui, vamos conversando mais um videozinho aqui, hoje um vídeo que algumas pessoas tem me pedido muito, a gente tem feito muita live e pedindo para o pessoal compartilhar a live no facebook, e quando compartilha no facebook, muita gente que não conhece o que é o Aerotruck, sempre vem perguntar como que baixa o jogo, o que é o jogo, como que funciona e coisas diferentes, Então eu estou lançando essa playlist aqui hoje, aqui no canal, onde eu vou ensinar algumas coisas sobre o Aerotruck, a primeira coisa, procure sempre comprar o mapa original, e como comprar o mapa original? Bom, você abre aí o seu navegador, e aqui no seu navegador, você vai procurar no Google, procura no Google mesmo, Steam, está vendo lá, S-T-E-A-M, essa é a forma mais fácil de você comprar o jogo, porque a Steam está sempre atualizando o jogo, e você não precisa ficar entrando no site dos desenvolvidores e coisa e tal, aqui pela Steam é bem melhor, beleza? Além de ter algumas promoções excelentes também, bom, aberto aqui a Steam, nós vamos abrir aqui a Steam, vai abrir essa página aqui, segunda opção para você comprar o Aerotruck é a nuvem, nuvem com dois U, olha lá, nuvem.com, você entra na nuvem.com e está aí, bom, o nuvem.com, ele é uma coisa depois da Steam, Primeira coisa que você tem que fazer é instalar a Steam e fazer o seu login na Steam, então você cria um login na Steam, né, e você baixa o instalador, e aí você vai ter um aplicativo para dentro do seu computador chamado Steam, que é o que eu vou abrir aqui agora, ó, aberto a Steam, você vai ver algumas opções aqui de loja, deixa eu abrir a Steam aqui, ó, aí está aberta a Steam, lógico, não vai aparecer esses jogos aqui, né, gente, que esses aqui são os meus jogos, né, deixa eu até ocultar isso aqui para não confundir vocês. Aí o primeiro passo que você vê, vem aqui em loja, tá, e digita aqui, ó, na busca da loja, escreve aqui, ó, Eurotruck. Quando você escreve lá Eurotruck, você vai ver o Eurotruck Simulator, que é o Eurotruck 1, tá, não é esse que a gente está falando, e o Eurotruck Simulator 2. Hoje, nessa data, dia 29 de 12 de 2017, o Eurotruck está por incríveis R$ 9,90, o preço original dele é R$ 39,99, então você clica aqui e você compra aí o Eurotruck. Você pode comprar o Eurotruck através de cartão de crédito ou boleto bancário, tá, no boleto tem um acréscimo de R$ 1,00, acho que é R$ 1,10 ou R$ 1,20, se eu não me engano, para gerar o boleto. Você pagando o boleto, o Eurotruck, ele vai ser liberado em até 48 horas para você, e pagando no cartão, imediatamente ele é liberado. Se você criar o seu login na Steam, tá, você criar o seu login na Steam, você já tem o seu login na Steam, e você achar que o Eurotruck está mais barato aqui no Nuvem, aí você digita aqui, ó, o Eurotruck, e dá um Enter, aqui nós temos o Eurotruck também a R$ 9,99, também está na oferta a R$ 9,99. Você pode comprar por aqui também, tá, porém você comprando por aqui, o que você vai ter é um código, e esse código você vem aqui, ó, você vem aqui em jogos, ativar um código de produto, tá vendo aqui, ó, adicionar um código de produto, então o código que você receber lá no Nuvem, você vai colar aqui, ó, então, você comprou pelo Nuvem, aí você recebe um código, na hora que você entra aqui na sua conta, vai ter uma Key lá, né, famosa Key, você pega essa Key, cola aqui e avança, pronto, tá, ativa o seu Eurotruck dentro da Steam, você comprou na Nuvem, na oferta da Nuvem, e está ativo lá na Steam. Na Steam, o bom é que você vai ter todas as atualizações do jogo, de forma bem automática, atualizou, ele atualiza o seu jogo, então, é fora de série o jogo, tá. O jogo em si, ele vem com algumas cidades, só que, tem esse universo aqui, de DLCs, não se assustem, tá, gente, tem muita DLC aqui, ó, é, hoje na oferta está dando 193, precisa comprar todas essas DLCs, Mr. Bruno, para jogar o Eurotruck? Não, não precisa você ter todas as DLCs, tá, as mais importantes são as de, as de, de países, né, então, por exemplo, ó, aqui, ó, Bom, Gong Est é a Polônia, o lado direito do mapa da Europa, tá, a Escandinávia é a parte de cima do mapa, ali depois de Kiel, a Vive de la France é, Vive la France é o país da França, né, então você tem as cidades do país da França, e a Itália, a famosa botinha, que foi a última DLC lançada aí pela SCS, é a cidade, é a cidade do país da Itália, beleza? As outras aqui, pessoal, são DLCs para você equipar o seu caminhão, são DLCs de cores, né, para você colocar uma cor diferente no seu caminhão, enfim, o Eurotruck em si é isso aí, tá, então o vídeo de hoje, desse primeiro vídeo da playlist aqui, como ser um Eurotruck, como jogar um Eurotruck, é ensinando para vocês a comprar o Eurotruck, beleza? Se você tem alguma dúvida sobre o Eurotruck, ajude nessa playlist, comentando aqui embaixo, Mr. Bruno, eu queria que tenha uma dúvida tal, tal, tal do Eurotruck, beleza? Essa dúvida, ela vai ser respondida nessa playlist aqui dentro do canal, beleza? Então eu conto com você aqui dentro dessa playlist, para ajudar você também a jogar Eurotruck, beleza? Forte abraço para vocês, e acompanhe, porque um dia eu vou contar para vocês aí, ó, sobre o volante, eu vou contar para vocês também sobre a manopla real da Scania, tá vendo? Isso aqui é uma manopla real da Scania, isso aqui é manopla da 124, tem lá os pedais invertidos, então, só você ficar ligado aí, que você vai ter bastante informação sobre o mundo do Eurotruck aqui dentro dessa playlist. Um forte abraço para você, lógico, né, a gente sempre tem que pedir para valorizar o nosso trabalho aqui de criador de conteúdo. Deixe seu like, comente, se inscreva aqui no canal e ative os sininhos. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no Game Master. Fui!